Que vem de São Paulo, do interior do estado O aluno morreu numa academia após um treino de jiu-jitsu Tá aí a foto dele, o Sostenes Ferreira, de 42 anos A reportagem é da Simone Machado, ela conta que o barbeiro, aluno de jiu-jitsu, Sostenes Ferreira Morreu numa academia de Sorocaba, interior de São Paulo Segundo os amigos dele, e também frequentam a academia Logo depois do treino, que durou cerca de uma hora, os alunos se reuniram para fazer uma foto Foi nesse momento que ele, que era conhecido como Sosten, teria passado mal e caído no chão O Samu foi chamado e reconheceu que o aluno teve uma parada cardiorrespiratória Os médicos tentaram reanimar, mas o óbito foi constatado ainda na academia Sosten tinha pressão alta, segundo a família Ainda segundo um dos ouvidos pela reportagem, o tio praticava jiu-jitsu há seis anos E começou no esporte influenciado pelo sobrinho, Rafael Cesar, que é lutador e foi campeão paulista da modalidade O aluno era faixa roxa e treinava para avançar Além de treinar jiu-jitsu, Sosten tinha uma barbearia, tocava bateria Foi septado hoje de manhã no cemitério Memorial Park E aqui a reportagem traz essas informações sobre a morte desse homem no interior de São Paulo